Esse é o Fabelio! Levanta a mão na mão na humildade que o bagulho não é teatro não, é show de rap mano, no teatro que tem que ficar em silêncio, é a Premier League também, o bagulho é brasileiro, é libertador, o camaralho, eu tenho que sentir fora no tesouro, eu tenho que estar aqui de velho mineiro, levanta a mão aí camarote que eu to vendo vocês aí sentado nessa porra, levanta a mão caralho, isso é show de rap, o passeata levantou ali de branco, levanta aí caralho, levanta, 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 levanta a mão todo mundo família, todo mundo, levanta aí ó, aí o camarote, vai meu parceiro o simples que geral conhece se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hiper, 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 hiper o 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